Através de uma ação dos agentes comunitários de saúde e também da atenção básica aqui do município de Rolo de Moura foi arrecadado 198 cestas básicas para ajudar essas famílias que foram vítimas da enchente aqui no município de Rolo de Moura. A gente vai conversar com a Elisângela, que é a diretora aqui do CRAS, que vai explicar como que vai ser a distribuição dessas cestas. Essas 198 cestas, que na verdade arredondamos para 200, será para as famílias de baixa renda, as que já tem o Cade Único, que já é assistida pelo CRAS. Então é só dia 10, quinta-feira, 8 horas da manhã, lá no Cinzes Mate, perto da prefeitura, que a gente vai estar fazendo a entrega com o documento. Não esquece de levar a folha V7, é muito importante para a gente estar fazendo o controle e entregar os alimentos para as famílias. Com a folha a gente consegue saber qual que é a renda da família e se realmente a família precisa, que é atendida aqui pelo CRAS. Essa arrecadação, ela vai continuar, Elisângela? Foi só agora, nesse período que aconteceu tudo isso aqui no município? Não, essa arrecadação, Mário, ela só foi no momento da enchente mesmo, que foi feito, todas as pessoas colaboraram, tanto com comida quanto com colchão. Inclusive as famílias que estiver precisando, que foi afetada, pode nos procurar. Temos água potável também, que a Defesa Civil mandou para a gente, que eu sei que tem muita casa que tem poço, né? Então, com a enchente não tem condições de usar, então a gente tem tudo isso. É só nos procurar aqui no CRAS. Mas, a gente tem as cestas básicas entregues pelo CRAS, que é benefício eventual. Então, a gente tem o controle, as famílias já sabem como funciona. Caso precisar, pode nos procurar também.